Fala galera, bem-vindos amigos e amigas aqui no canal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, até porque eu acredito que muitos youtubers famosos que mostram que a vida é só a linha, a vida é só a diversão, é só ganhar dinheiro e o resto é consequência. Bom, é, ser herói o tempo inteiro é um saco, é uma... é revoltante, missão impossível, eu tenho fé em Deus, tenho minha crença, embora, é, seja, é, seja, né, impossível seguir a risca o tempo inteiro, é, embora muitos agentes fingem que, que não é com ela e sempre acaba tendo preconceito e algumas vezes o preconceito talvez esteja dentro da, da própria casa e isso é, é complicado, é complicado porque você cria uma expectativa, mas por medo de certas pessoas, elas te, elas te, te isolam, pessoas muito próximas, e eu não vou dar o nome para não ficar chato, mas, é complicado, você tem que ter muita fé, você tem que ter muito estômago para engolir muitos sapos, acervos, e você não tem direito a achar ruim, o que é pior, você não pode, você é proibido de pensar, porque tudo que você pensa é, é proibido, é tipo a mídia com Bolsonaro, sabe? tudo que você pensa, 85%, talvez, mas você tá errado, aí a pessoa próstuma que queria te incentivar, te orientar, se chama de mal agradecido na lata, tipo assim, é coisa tão bom não, que ele não para para pensar, nas, nas consequências que, que isso gera na cabeça, que ele não tem muita coisa, como você tem a cabeça, não tem muita coisa, você tem que ser, sabe, é o que você consegue ser, sabe, você tem que ser e, sabe, que quão será, sabe, que ela tem que ser, sabe, e aí, sabe, Só eu sei o tanto que eu me cobro de ter quase 35 anos e não consegui simplesmente não consegui conquistar mulher alguma, pelo jeito que eu sou. É revoltante, é muito revoltante. Há alguns dias que eu tenho que tomar remédio para dormir, porque por mais que eu rezo, por mais que eu procuro ser otimista, não dá. Não dá porque o pardão da sociedade rejeita pessoas com algum tipo de imperfeição. Então, vamos falar assim, é chato, é desagradável, é humilhante, é revoltante. Não é revoltante ainda, é quando essas pessoas, que eu não vou citar o nome, em vez de colocar para cima, ela faz o mais fácil que todo mundo faz. Simplesmente julgam a tua perda de tua opinião, porque tua opinião não serve para nada. Eu vou parar por aqui. Gente, comenta aí se vocês passam por situação parecida. Eu sei que provavelmente eu estou pagando um mito pra caramba, mas se eu não pagar esse mito, eu acho que as coisas nunca mudam. Eu já morei com uma mulher que, no fundo, tudo que ela queria o tempo todo, ela se dá bem nas minhas custas, e que eu sustentasse ela e mais alguns agregados. Mas é preciso ter fé, só que ser herói o tempo inteiro, está sendo revoltante, está sendo desgrastante, é foda, é difícil. Pessoal, desculpa o desabafo aí, mas eu acho que deveria contar um pouco da minha realidade. Comenta aí, compartilhe com outras pessoas, eu quero saber a opinião de vocês. Fica todos com Deus, eu vou continuar firme na minha fé, nas minhas orações, e com fé em Deus, quem sabe as coisas mudam para melhor algum dia. Espero que seja velho. Abraço, fui. Valeu.